O Zika vírus tem assustado a população por conta dos efeitos colaterais que tem causado principalmente em mulheres grávidas. Aqui em Sergipe foram vários casos de microcefalia, mas agora tem surgido também outros casos envolvendo o vírus, que é o caso do parto prematuro. A gente vai conversar agora com a médica pediatra Clebiana Santos Gomes de Barro. Doutora, quer dizer que os casos agora estão ampliando até para as mulheres que estão grávidas e estão tendo parto prematuro? Nós temos relatos de algumas mulheres que tiveram virose no início da gestação e que vêm evoluindo com trabalho de parto prematuro, com bebês mal formados, que a gente ainda não tem como fechar, que foram realmente para a Zika, mas elas relatam a virose com febre baixa, com algumas manchas no corpo, com exantema, que bate bem com a Zika, mas que a gente tem que investigar. Entendi. Agora, tem casos aqui já na maternidade, gente, de mãe que teve um bebê prematuro, não é isso, doutora? Isso, tem um bebê de 600 gramas de nautinho, que essa mãe relata que teve a virose, com febre baixa, com sintomas e sinais característicos da Zika, e que esse bebê está prematuro aqui e entrou em trabalho prematuro, provavelmente pela virose. Também tiveram casos de abortos? A gente teve algumas mães, acho que duas ou três, que tiveram trabalho de parto prematuro, abortamento na realidade, com bebês mal formados, e que elas também relatam ter tido a virose, mas a gente não tem ainda como fechar o diagnóstico, a gente depende de exames laboratoriais, de sorologias, para que a gente possa fechar esse diagnóstico. Agora, como na microcefalia houveram estudos também, né, para comprovar que o Zika virux tinha relação com esses casos de microcefalia e no caso dos abortos também? Então, a gente está solicitando as sorologias dessas mães, está fazendo o teste rápido, a gente está mandando para o LACEM, mas a gente está aguardando resposta na realidade.